. 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 Obrigado. 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 Deve estar matando a senhora aqui. Você está alambando em 14. Muito bem, Max. É isso aí. Bichinho, você vai ser campeão. Muito bem. Esse, Max, é o terror. Não temeu não, você já é campeão. Não, mas ela vai ficar na panela. Obrigado. Obrigado. Os gordinhos mataram uma linda bola. Obrigado. 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 Gordinho jogando super bem. Mas o Max também não está deixando fácil para ele. Obrigado. Obrigado. Beleza. Obrigado. Obrigado. Olha só, quase, quase, quase. Se juro, só saiu um pulo e tinha caído. Será que é certeza? É, acabou jogando aí, passou a bola e deu uma defesa aí no Gordinho ainda. Olha gente, o Gordinho tá tentando todo jeito. Nossa, Fina, quase que cega a bola. Esse Marcos é o homem das fininhas. Descarte. Olha, a branca não deu a branca, mas Marcos tá no jogo. É, aí não teve jeito. Aí não teve jeito. Gordinho é o campeão. Gordinho, como é que foi? Difícil ou foi fácil passar por esses caras? Foi duro, eu dei uma sortinha, mas consegui escapar desse povo. Falou, velho.